No próximo domingo, o Natal recebe a primeira edição da Ludus Convenção Geek, que vai reunir apaixonados pela cultura pop. O repórter Rubem Silva está com o organizador do evento e conta os detalhes pra gente. Boa noite, Rubem. Olá, Jadim. Boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa e acompanha agora o TVU Notícias. No domingo, vai acontecer o Ludus Convenção Geek, né, como você já falou, essa é a primeira edição. E quem vai conversar com a gente agora é o Tiago Ferreira, que é coordenador do evento. Tiago, a princípio eu queria que você me falasse, como essa é a primeira edição, o que vocês têm de expectativa e quais são os destaques pra essa vez? Então, a nossa ideia com a Ludus Convenção Geek desse ano é conseguir arrecadar dinheiro pra fazer outros eventos gratuitos. Então esse primeiro vai ser pago, os ingressos serão 30 reais agora, segundo o lote já tá, e depois vai passar pra 35. Mas a ideia é conseguir dinheiro pra arrecadar pra próximos eventos de cultura pop gratuitos. Interessante falar que isso vai acontecer lá no Sagrada Família, não é isso? Ginásio Sagrada Família, das 8 horas até as 10 da noite, 13 horas de atividades. Vai ter Samira Close, ícone LGBT, vai ter também o Leonardo Camilo. Ele fez Piccolo de Dragon Ball, fez Ike de Fênix de CDZ, enfim, é um dublador bem famoso. Interessante falar também que é um evento voltado pra vários públicos, né? Principalmente o público familiar em si, né? Criança, jovem, qualquer idade, pode estar lá que é bem aceito. Como você falou, essa primeira edição vai ser paga pra que vocês possam realizar outros eventos gratuitos. Como e onde as pessoas podem comprar esses ingressos? Pode comprar pela Complexo Geek, fica ali em frente ao Midway Mall, o extra do Midway Mall. E pode comprar também via Simpla, que é um site online. Mais informações, se vocês quiserem, pra saber melhor do evento, facebook.com, barra Ludus Oficial. Ludus, L-U-D-U-S. Perfeito. Então, só pra terminar, eu queria que você fizesse um convite pro pessoal que queira participar também. Então, pro pessoal aí que não conhece muito bem a cultura pop em geral, quer conhecer um pouco mais, ou que gosta de assistir desenho, que gosta de assistir filme, vá pra lá que é muito legal. Todo mundo será muito bem-vindo. Ok, Tiago, muito obrigado. A gente acabou de falar com o Tiago Ferreira, que é coordenador do Ludus Convenção Geek, que vai acontecer no próximo domingo, dia 27 de maio, não é isso? Lá no ginásio do Sagrada Família, de manhã até a noite. Das oito da manhã até as dez da noite. Com você, Jadir, boa noite pra você que tá em casa e até logo. Tchau.